Caça novinha acertando é outro trem, o trem Vem me dando bocetada, é que ela fode como ninguém Ela é brava, ela é brava Caça novinha acertando é outro trem Vem me dando já de bocetada, é que ela fode como ninguém Ela é brava, ela é brava Caça novinha acertando é outro trem, o trem E virando pro seu pagão Fica forte e comunica